Este boné hoje da Central Única dos Trabalhadores, estou aqui simbolizando o repúdio que os trabalhadores fazem no Brasil como um todo hoje contra o projeto do deputado Sandro Mabel, que terceiriza o serviço dos trabalhadores e nesse sentido possibilita perda de direito generalizado no país como um todo. Então há uma mobilização para que esse projeto seja rejeitado, incluindo retirado de pauta ou rejeitado pela maioria dos deputados. Eu queria pedir a solidariedade também dos nossos deputados estaduais e falo aqui em nome da CUT e também das demais centrais de Micaia.